Hello, guys, aqui quem falou? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje novamente com vocês Que, mano, eu tô jogando Ninja Harashi e eu vou fazer a missão 10, mano Então bora aqui, velho Opa, beleza, eu já tô aqui com a espadinha, né, velho Tava até com saudade desse jogo e, opa, já começou com as armadilhas Cara, eu acho que eu vou fazer só a 10, né, porque... Ih, tá prelo, ah, que pula Porque, geralmente, esse jogo costuma ser bem grande as fases dele Então, deixa eu pegar esse dragão aqui Boa Joguei bem, acertei certinho ali E hoje o pai tá brabo, mano O cara aqui tá bom, velho, mentira, não sei não, velho Vamos ver como é que eu vou sair hoje, né, de pegar esse bagunho aqui Vou dar um pulo, eu trovo a roupa, cara, vou morrer Vamos por frente, velho, porque senão... Porque senão acontece isso, cara Senão acontece isso, mano Beleza, matei Dessa vez eu vou pegar ele por trás mesmo, cara Dane-se, eu vou... Eu vou morrer, né, velho, vou cair no fogo e morrer, velho Vamos com calma que vai dar certo Você tem que pegar o dragão ali, como sempre Que é o mais tranquilinho Beleza E eu vou matar ele daqui mesmo, cara Dane-se, porque... Pular ali e dar o rush é pedir pra morrer Ah, não, dane-se, eu vou subir pra cima É, não consegui, desvia dele Ele vai querer me matar Desvia Transforma o tronco Só de titante Destransforma Joga o Shuriken Falta uma só, beleza O miserável Não para de vir lá pro meu... Opa, eu consigo subir em cima dele? Não, mano, acho que não Só do escudo Caramba, sossega, mano Pera aí, pera aí Vou ter que sair daqui Na hora que ele virar, eu matei ele mesmo, mano Então, beleza Senão fica impossível Nossa, eu gastei meia hora no começo da fase já, mano Aqui Beleza Ah, não, velho Eu vi o cara Eu tentei... Nossa, mano O que eu... Não, não, cara Deixa eu matar esse computador Beleza Abaixa um pouquinho Que tá dando um reflex, mano Agora acho que vai ser tranquilo Agora eu tive certinho, mano E cadê o ninja do escudo? Opa, outro Beleza Você vai com o Vralma Toma isso daqui Beleza, matei Tranquilo Não, agora Agora eu vou ficar melhor ainda, mano Pera aí Deixa eu passar aqui Tem um negocinho aqui Tranquilo Vou ter que cair pra pegar esse gold Senão não dá, mano Coloca essa ponte aqui Fogueira de leve Tranquilo Ah, aquele negócio que... Que cai... Nossa, qual que eu morro aqui? Tem um negócio que cai E tem uma armadilha diferente ali Que eu não... Opa Que eu não faço ideia Como que seja ali embaixo Eu ainda vou ali, mas... Vou cadar esses negócios primeiro Beleza, não tem nada aqui em cima Vambora Tem que ver como é que faz Pra passar aqui embaixo, cara Que... Deixa eu pular aqui Essa daqui eu nunca vi, velho Eu não sei tão onde que ela vai Mas, beleza Eu vou pegar aqui e vazar Ah, vai de cima e de baixo, né? Ou não Ué, o que que... O que que é essa armadilha? O que que é negócio ali em cima? Será que era se eu pular Ela abaixava? Não sei, dane Eu não quero testar não Porque senão eu vou morrer, mano Deixa eu pular o carinha da coisa aqui Matei Matei dois de uma vez, beleza Double kill Vou ter que cair pra pegar esse diamante Vem cá, mano Vem cá Deixa eu te matar você, mano Deixa eu te matar Esses carinha tranquilo, mano Esses carinha da... Da... Da espada Bem tranquilinho Bem difícil Eu morri preso, matei Esse daqui é o mais chato, mano Do escudo Porque, cara Só dá pra pegar ele de costa E eu passo ele por cima Dá pra passar ele por cima Beleza Ahn Vou cair aqui, ó Tranquilo Vamos pra cá Eu vou até jogando shuriken, cara Porque... Sabi que tem uma... Beleza Sabi que ia andar uns trem desse E quase morri na coxa de novo O negócio tem que demorar Voltar É esse daqui, mano Aí deixa eu dar um parkour aqui E vambora Nossa, que? Dá pra subir... Ô, louco, mano Olha aqui Nossa, Karen Tá com ela caindo pra trás Essa eu não sabia, não, mano Será que tem alguma coisa secreta aqui em cima? Mentira Que dá pra subir aqui Ah, não Não subi, não Eu caí Eu achei que eu tava lá em cima Nossa Que bobeira, mano Ah, eu achei Que? Não, acho que dá pra subir lá em cima Assim, peraí Deixa eu ver aqui Não, não Não dá, não Não dá, não Mas foi da hora, mano Vai pra Thumbia Essa aqui, mano É doido Aquele eu não sabia, não, velho Deixa eu... Ah, tem umas espadas aqui no chão Beleza Tem muito desenho nesse jogo E o que que foi isso, cara? Caiu tipo uma terra aqui do nada Aqui as armadilhas ali em cima Eu consigo descer? Eu consigo Só jogar isso aqui Tranquilo Quase morrer, mas tranquilo Ah, aqui eu vou deixar pegar da vez Vai que tem um cara com arma ali na frente Eu vou até jogando aqui Aqui em cima não tinha nada Tinha que armadilha ali Não tinha nada Ah, aqui tem uns... Não, aqui embaixo não tem nada, cara Porque... Aqui é espinho Não tem o que fazer Ah, tem que passar por cá Que essa armadilha pega eu Beleza Outra armadilha Espera ela subir Nossa, eu não gosto desses spins Ficando alto, cara Mas eu acho que dá pra pular por cima dele Ah, não dá Quase morrer, mas deu Matar de longe Tranquilo, crítico Nossa, crítico fica muito bom Eu um hit só... Opa Nossa, quebrou o negócio Porque eu nem reparei, mano Onde eu tô meio voado Será que eu perdi muito desse? Já... Eu esqueci que tinha estrangido Da espadinha aqui E cadê o negócio, mano? Cadê o negócio? Ah, aqui eu tô voltando Beleza Ah, duas horas depois Vambora Agora sim, mano A pedrinha Nunca morri pra ela Beleza, tranquilo Aqui eu só dou um pulo Dá um... Um... Como é que fala? Como é que chama esse trem que eu uso mesmo? Cara, eu não sei Não esqueci Um dash Sei lá, mano Aparece de novo Aparece? Por que não aparece agora? Morreu Beleza Mano, esses das costas, cara Eles quase me matam Porque eu quase nunca vejo eles, mano Tem uma espadinha ali na frente dessa vez Essa daqui eu tô vendo Deixa eu dar um pulo aqui Tranquilo Aqui que tava o pergaminho Deixa eu destruir Vai que tem bomba aqui Então, tranquilo Pergaminho aqui Eu peguei quantos? Não sei quanto que eu peguei, não, mano Não sei que eu tinha que pegar três, mano Mas beleza, velho Passei aqui Deixa eu ver quantos pergaminho que eu peguei Nossa, eu peguei só dois, mano Mas não tem nada a ver, não Porque, tipo, eu preciso de 30 pra próxima fase E, cara É... É mais de... Sei lá É 11 12 13 14 15 Então, não preciso pegar três em cada fase Mas deixa eu ver como é que foi as outras Ah... Eu perdi um Perdi um Beleza Ah... Eu perdi um em só algumas, cara Então, acho que dá, cara E se precisar Eu volto fazendo aqui sozinho Pegando esses pergaminhos e tal Mas é isso mesmo, galera Espero que tenham gostado do vídeo E se gostou, deixa o like Se inscrever Se ainda não for inscrito Eu vou estar trazendo mais desse jogo aí Trazendo mais uns vídeos curtos e tal Porque... Eu não sei se fica bom um vídeo longo ou curto Não sei Porque... Deixa aí nos comentários Se vocês querem vídeo Tipo, mais grande um pouquinho Ou menorzinho Tipo, sei lá Uns de 6 8 minutos Ou uns de 10 12, 13 Entendeu? Mas é isso mesmo Espero que tenham gostado Até a próxima Falou Fui Tchau Tchau Tchau